Boa tarde, por favor, uma ficha pra balança? Não, não precisa, não precisa. Ô, Cícero, muito boa, cara. Como puder, esqueci de tirar esse casaco. Moço, por favor, eu preciso de mais uma ficha pra balança. Não, não é possível. Tanta dieta, bem, só pode ser esse destino. Moço, só me desculpe, mas eu preciso de outra ficha pra balança. Deixa eu deixar. Obrigada. Não, não, não me conforme. Comendo comida de passarinho, comendo menos com faquinha, faço ginástica, dança, sapateado. Quando eu peço tudo isso, não. Deve ter alguma coisa errada. Moço, por favor, eu preciso de outra ficha pra balança. Depois eu pago tudo junto, tá? Não é possível, meu Deus. Com licença. Daqui por diante, corre tudo por mim e aconde-se. Não é possível, meu Deus. E aí E aí E aí Tchau, tchau.